Fala galera, aqui quem fala é Mazuca, gravando mais uma gameplay aqui pra vocês. Dessa vez eu tô aqui na terceira corrida do modo carreira do NASCAR, né? NASCAR HIT 5, modo carreira My Team. É um modo onde eu sou o piloto e também o dono da equipe. E nós vamos pra terceira corrida aqui do campeonato, que é Atlanta, na Truck Series. Truck Series é uma categoria de NASCAR, que é uma categoria de ascensão, onde você entra na NASCAR e, enfim, você tem que ir bem pra conseguir chegar pra Xfinity e na categoria principal, que é a Cup Series, né? Então nós vamos gravar todas essas gameplays aqui pra vocês. E, cara, tô indo mais ou menos nessa categoria da Truck. Eu ganhei a primeira corrida, na segunda eu cheguei em 19º, o que não é ruim, tá? Mas assim, vamos ver, né? Vou tentar fazer o qualify dessa corrida aqui, porque... pra ver se eu saio pelo menos ali no meio do pilotão. Fala, Leonardo! Já me falaram que eu pareço o Igor 3K, e outras pessoas falam que eu pareço o Edu Primitivo, velho. Aí eu não sei, fica a teu critério aí, você achar quem que eu pareço mais. Edu Primitivo é sacanagem, né? Mas, enfim. Vamos lá, vamos fazer um qualify aqui, pra ver se eu consigo um tempo melhor. São duas voltas só, cara. Tem um qualify maior, mas eu não boto não, porque... Eu acho muito demorado. Eu acho muito demorado. Eu comento o arroba-axe de sossinho. Mas esse qual é que são duas voltas. Vamos ver, né? E, eu comento o lembra aquele piloto que apareceu aqui na live. Acho que ele corre na stock. Cara, eu não consegui fazer... Duas horas depois... Nossa senhora, velho. Difícil ver alguém jogando um jogo de Nazca. Pô, eu jogo direto, Leonardo. Seja bem-vindo ao canal aí, mano. Jogo direto, Nazca. Eu acabo jogando mais Nazca do que Fórmula 1 aqui. E aí, Leonardo, eu tô gravando esse modo carreira, né? Tô gravando o modo carreira pra jogar tudo no canal do YouTube. YouTube.com.br Se você puder dar uma força lá... Sim, sim, cara. Eu também jogo... Eu tava jogando a Seto Corsa, esses dias. O Competezioni. Ah, não, 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 não. Vacilei. Vacilei. Tá escrito aí, mano? A galera não lê, não, velho. Tá escrito aí, ó. A XS.YM comentou, Zuzu. Tem uma cara no YGT que se chama Vitor James. Ele é piloto da Nazca do Brasil e dá umas dicas dele. Tô ligado no Vitor James. Duas horas depois. Eu tô ligado no Vitor James. Mas o cara que o Pia tá falando aí é o Edgar Bueno Neto. Ele também é piloto da Nazca. Ele me segue aí. Ele falou que... O dia que ele for fazer live... Live de... De jogo no TikTok, ele falou que vai me chamar pra fazer. Ô, Moretti, não é online não, mano. É moto carreira. A XS.YM comentou, Hamilton, não respondeu meu feliz aniversário no Insta-App. Nem vai responder, né, pelo jeito, né? Ó, bati e perdi o vácuo, velho. Pra pegar o pelotão é difícil pra caramba. Sonhar é de graça, é. Não custa nada, né? Mas deve ter tanta gente mandando mensagem pra um cara desse, velho. Que... Fica no meio do limbo ali a mensagem, entendeu? Mas o Edgar Bueno, ele responde, mano. Eu falei com ele, ele me respondeu, ó. Gente boa, ele seguiu o canal aqui por conta da Nazca mesmo. Pô, mas tu também é sacana, hein, Pia? Quer fazer isso com o cara, mano. Ninguém merece jogar no Vasco, não, cara. Caraca, me encostaram aqui, que eu quase rodei, velho. Vambora, vamos tentar passar aqui, moleque. Duas horas depois... A AXS.YM comentou tirando a parte que o Hamilton só segue 4 pessoas e essas 4 na EF1. IA, comentou VDD Vasco e um lixo. Certo, estou no botão aqui. Certo, está só lá. Certo, está lá. Certo, está lá. E aí, Léo? Seja bem-vindo aí, mano, no canal. Obrigado, mano, por passar lá. Leon 1X comentou, cara, se faz as tuas tanque com Mia, porque são muito boas MDS. Então, Leonardo, não fazia não, mano, mas as últimas eu tenho feito. E ajuda muito. Ajuda muito, Leonardo, na moral. Mas eu não... não fazia não. Pia, comentou em UTBM, pedi ir para o Lebron, já e joga no Flamengo. Ah, vou pegar a dica de pilotagem. Acho que você não vai pegar no meu canal, não, mano. Até porque, né, tá vendo aqui que eu não sou nada profissional, mas espero que você goste do conteúdo aí. Vamos tentar fazer um bom desempenho aqui. Leon 1X comentou, VLW Maní, vou lá, dê uma olhada, e parabéns pelo trabalho. Mano, o Daxinho comentou, tá no online. Fala, Duck. Tô não, mano, é modo carreira. Fala, Peter Felipe. É, na PSN Plus ele é de graça, né? É um bom jogo, cara. Eu gosto. Eu gosto bastante. Eu sei que não é para todo mundo, nem todo mundo gosta de Nazca, mas eu gosto, cara. Aprendi a gostar, na realidade. Opa, valeu pelo presente aí. Valeu, Leonardo. Obrigado pelo presente, mano. Tá difícil aqui, mano, ficar entre os 10. Como então, será que é o Nazca Rosa no Xbox One? Não, roda sim, cara. Só não é de graça. Você tem que comprar. O guia, o príncipe aí do canal, ele comprou o Nazca para o Xbox One dele. Cuidado, ainda está lá. Então, Atila, ele está na Steam, mano. Eu comprei por R$28, cara. Você pode comprar na Steam ou na Nuve, você pode ver algum site aí para comprar. E no PC tu sabe que tem como baixar daquela versão lá, Steam Verde, né? Então, todo mundo sabe que tem como você baixar de forma genérica aí, entendeu? Pedro OIXZV comentou, mas o campo, você tem filho? Se tiver, eu mando o Feliz Dia dos Pais em vez de Rosa, KKKK. Não, não tenho filho ainda não, mano. Não, o último que lançou é o Ignition. Que é depois desse aqui. Esse aqui é o penúltimo jogo de Nazca lançado. Mas diz que não muda muita coisa, não. O Ignition estava R$16,00 esse dia, eu nem comprei, velho. Podia ter comprado para ver. Para comparar, né? Para ver como é que é um, comparar o outro. Mas quando ele entrar na promoção de novo, eu compro. A XS.Payam comentou ainda não. Vai vir um Minisusus no futuro. Pia comentou, mas não tinha um cara com o nome do filho do Mazacan. Ai, caraca. Quase que eu bati, velho. Quer dizer, bati, mas na última curva ali. Então, Gil, tem sim, cara. Tu configura o volante nas opções lá. Mas é bem tranquilinho. Uma coisa que eu não consegui configurar foi passar a marcha no volante. Eu não consegui. Na borboleta não funcionou. Pode ser que no câmbio H funcione, mas eu não consegui. Bom, é isso, galera. Conseguimos ficar aí na pista de Atlanta. Em 13º. Foi bom. Foi um resultado bom. E comenta o arroba Peter, Filipe. Vamos para a frente aí. Vamos para as próximas corridas aí. Um forte abraço. Até a próxima.